Fala trader, Márcio Santos na área. Você sabe como é difícil você lidar com o stop no mercado, não é? Dá vontade de sair e já tentar recuperar na hora. Claro, isso é possível, mas se feito da forma correta. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra você uma sessão de trade em que isso acontece. Você vai ver como é o desenvolvimento ali do trade e como rapidamente a gente consegue fazer a recuperação da operação anterior que acabou partindo de um stop. Agora, isso é o que você vai fazer sempre? Não. Isso precisa de técnica, precisa de experiência. Você precisa saber a hora exata de realizar esse tipo de operação. Então vem comigo, vem pra dentro do gráfico pra você ver como é que tudo aconteceu. Ok, pessoal. Então estamos aqui. Nasdaq, mais um trade de reversão vindo da mínima do dia. Esse trade já está praticamente na sua última pernada, né? Então nós temos aqui, ó, essa... Nós temos o candle despontando acima da 20, temos a confirmação e aí nós temos esse retorno aqui pra 20, né? Mais de 200. Não está flat, está descendo, né? Está na descendente. E nós temos um candle de fraqueza, um candle de confirmação e a gente entrou com duas ordens aqui, uma na 200 e outra pra ir lá no 19 e 700. E colocamos como nosso ponto de defesa o fundo anterior, né? Que é esse aqui. Então tudo isso aí é o nosso candle de força. Tudo isso aqui, ó, é o nosso movimento de força compradora. E agora é só a gente fazer a gestão. Ok, pessoal, então já estamos vendo que se aproxima do patamar do nosso stop. E é claro que você já sabe que aqui é stop and go, né? Nós vamos até o final de volta. Nós estamos com 2, então a gente vai colocar o nosso 4 aqui. Vamos fazer nossa venda. E a nossa saída final estará programada aqui, ó. E o stop é de 1 candle. Então o mercado perdeu, bateu no 18 e 600. Não conseguiu ultrapassar. Nós temos uma perda em pontos de... 24 pontos, 23, 23 pontos. Ou seja, nós precisamos de 12 pontos pra recuperar. Por aqui, assim, ó. Então nesse patamar, nosso stop and go já resolve a nossa solução, tá? Então ele eliminou essa parte aqui anterior e conforme a nossa regra, né? Se eliminou, a média de 20 começou a cair, né? Então se houve essa falha, porque nós vamos voltar lá pra mínima. Então cabe aí nosso stop and go com um candle sempre de risco. Se estopar fim do dia. Se não, nós vamos gerenciar isso aí pra tentar sair no lucro. A propósito a respeito do mercado. Hoje não tivemos grandes eventos. Na verdade, não tivemos nada de eventos importantes realmente no mercado. Então mercado sem grandes novidades pra gente. Bom pessoal, então essa questão do stop and go tem também a projeção do próprio movimento que a gente fez, né? Então a gente fez um movimento de alta com base nesse movimento aqui, que você tá vendo. Esse movimento, ele tem o seguinte tamanho. Ó, tá vendo? Esse aqui, o tamanho da nossa criança, nossa criatura aqui. Então se você for pegar esse aqui e duplicar. E aí você pode pegar e projetar aqui pra baixo. Tá? Então aí você entende que a nossa expectativa é que esse movimento caia até este patamar. Beleza? Então, com a regra das projeções. E é onde a gente espera ganhar dinheiro agora. Recuperar e ganhar dinheiro. Bom, que como você pode ver, nós estamos beirando os 40 dólares. E quando você pega o histórico aqui, você vê que a gente teve uma perda de 47,50. Então praticamente já estamos chegando no 0 a 0 da operação. Ó, já chegamos, né? Já estamos até ultrapassando. Que era mais ou menos o que a gente projetava aqui no final. Certo? Então, agora, quando ele andar mais um pouco, né? A gente protege a operação nesse patamar. Ou a gente pode sair parcialmente. Ou a gente pode deixar e seguir, né? Porque tá agudo, né? O movimento. É possível que a gente desça essa ladeira bem rápido aí. Estamos começando a fazer uma mínima menor do que a mínima anterior. Vigia. Como você pode ver, chegamos, né? Então tá lá, né? Chegamos no nosso objetivo. Descemos aí a ladeira. E o nosso trade vai finalizar agora. Tá lá, trade finalizado com sucesso. E você vai ver aqui que no nosso resultado, a gente ganhou mais do que o que perdeu. Aqui o nosso histórico, ó. Positivo. Quando você pega aqui as operações. Vamos subir um pouco. Tá aí, ó. Nós perdemos 24, 23. E com essa sequência, a gente ganhou 144. Sobrando 96,50. Top demais, não é mesmo? Então é isso, pessoal. A gente encerra nosso dia de trade aqui. E a gente volta no próximo vídeo. E aí, trader? O que você achou dessa operação? Bacana, não é mesmo? E tudo isso aconteceu muito rapidamente. Foi apenas em meia hora de trade que a gente faz por dia. Time frame de dois minutos. E a gente tá operando dentro do índice Nasdaq, que é o melhor índice pra você fazer day trade. Principalmente essas operações que você viu aqui, que são operações que envolvem reversões. E que é o tipo de operação que acontece absolutamente todos os dias no mercado. Você gostou? Se interessou por isso? Então eu tenho uma boa notícia pra você. Esse material eu já tenho disponível, totalmente gravado. A live que a gente fez ensinando passo a passo de como você pode implementar esse tipo de operacional aí no seu dia a dia. De forma rápida, fácil e bem simplificada. A gente chama isso de workshop reversões lucrativas. E você vai acessar o link que você tá vendo aqui agora. Ou que tá aqui na descrição desse vídeo. E você pode começar agora mesmo a aprender e colocar em prática o desafio reversões lucrativas dentro desse workshop. Exclusivo, totalmente online e disponível pra você acessar a qualquer momento. É rápido, fácil, prático. E eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática. Muito rapidamente e mudar a sua história dentro do mercado. E se você gostou desse operacional, você quer assistir mais operações como esse, eu tenho uma boa notícia pra você. Nossos operacionais gravados e editados estão aqui dentro do Seja Membro, dentro do nosso clube de trading no YouTube. Então, clica aqui agora, Seja Membro. Você vai entrar e assistir todos os nossos operacionais. Os antigos e os que a gente vai postar sempre as novidades. A gente tá sempre colocando novo material lá. E se esse vídeo agregou pra você, não deixe de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Assina aqui o canal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E esteja ligado que a gente tá sempre trazendo novidades. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.